Estamos diretamente aqui da cidade do Chique Chique fazendo uma reportagem, mostrando aqui a Ipoeira, o Rio São Francisco e agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Estamos aqui mostrando logo o Rio São Francisco, logo aí atrás de mim. E valeu pessoal, tudo de bom para vocês. Aqui é Rafael Raio, trazendo toda a informação da nossa cidade, falando aqui através da nossa página aqui de Chique Chique, as nossas páginas aí, interligadas as outras páginas aí, o Sertão Nordestino, comunidade Chique Chique. Então, aqui Chique Chique estando tudo bem, fazendo essa reportagem aqui, diretamente aqui da cidade mais chique do Brasil. Também quem está curtindo as minhas publicações pessoal do Rumo, Alô Robinho, o Robinho aí no Rumo, a Mael, a vocês que estão curtindo as minhas publicações no Roçado da Boa Vista, Alô Edinho da Caçamba, aquele abraço, fazendo essa reportagem de hoje aqui, mostrando o Rio São Francisco, o Rafael Raio, agradecer a vocês de bom. E aqui está nosso amigo Gilson, Gilson aqui, olhando o Rio, é Gilson? Olha o Rio Bonito, Chique Chique. Chique Chique é uma cidade muito rica demais. Chique Chique aqui não existe uma cidade igual a cidade de Chique Chique, não. Está muito rica. Manda um salve aí para o pessoal aí. Manda um salve para o pessoal aqui de Chique Chique Bahia, de Irecê Bahia também, pessoal de Brasília. Vamos para a galera do bem lá, viu? Muito bom as galeras lá. Os pessoal de Samambaia Sul, de Ceilândia Sul, meu amigo vistoso lá de Ceilândia Sul. Um abração para vocês aí. Chique Chique está bom, Chique está hoje, está fazendo frio, viu? Chique Chique está um clima muito ótimo. Bom. E aí, Gilson, os peixes já vendeu hoje? Vendi o peixe todo já. Graças a Deus, já comprei uns 50 quilos de peixe, eu já vendi. E quanto é o quilo do peixe aí? Fala aí para o pessoal aí. Nossa, aqui Chique Chique é barato. Aqui em Piauzinha é R$ 7,00 por quilo, 3,00 por 20, é a coisa mais barata do mundo. Quanto é? R$ 7,00 por quilo, 3,00 por 20. Chique Chique é cidade rica. Faz o chamamento aí para o pessoal. E Brasília, você está esquecendo o pessoal do Brasil? É meu colega lá, Rafael. Rafael do peixe lá. E vistoso do peixe. Muita galera do Samambaia Sul lá. E Rafael. Muitos colegas meus, de Brasília. E para entrar em contato com vocês, diz que que número para comprar peixe na sua mão aqui no Ceilândia? Para descalhar o meu número aqui do Ceilândia, do Corão Peixe, é 39262504. Pode chamar disso, já é o Zap também, viu? Pode chamar no Zap porque nós já temos o Zap. Certo de novo aí, meu amigo Gilson? 39262504. Então, estive aqui entrevistando o nosso amigo pescador Gilson, gente boa aqui, que sempre estão aqui no Ceilândia, no mercado do peixe, vendendo os peixes baratinho, boré, o que vocês quiserem. Procure nosso amigo Gilson do peixe. Ele é um amigo meu mesmo aqui, quase da infância. Ele mora ali na rua? Rua 4, Palo Valente. O número da casa é qual? 617. Sim, pode mandar o alô. Sim, tem um pessoal também do São Doutor, minha prima Adriana do São Doutor. Vou dar um abração para ela aí. E o pessoal do Pedregal. Adriana do Pedregal, Lena e Zé Raimundo. O povo pessoal da Barraca que está morando lá no Pedregal. A cidade de Goiás. A cidade de Goiás. Aí vocês estão vendo aí nosso amigo Gilson. E aqui é Rafael Raio. Quero mandar um alô para Rogério Senna, Edelidio, Lívia e as minhas e tudo São Paulo. Não é vocês curtindo as minhas publicações. Pessoal do Rumo. Alô Robinho. Alô Mael da Caçamba. Alô Mael e Edilson da Caçamba. Valeu, meu amigo Gilson do peixe. Então, estamos aqui em Chique Chique. Tudo de bom para vocês. E aqui é Rafael Raio fazendo uma reportagem diretamente aqui da beira do Rio. Rio São Francisco. Vocês podem curtir nossas páginas aí de Chique Chique. Alô Edelidio. Alô Lívia. Alô Yasmin. Em Itu São Paulo. Alô Micael. Alô Núbia. Alô Micael. Alô Mônica. Alô Rayane. Alô Rodrigue. E todo o pessoal que estão curtindo as nossas publicações. Alô Toninho. A Soró. Meu amigo Soró. Soró aí na Rua São Francisco curtindo as nossas publicações. A todos vocês. Alô Maico Sérgio Ramo. E aqui estamos encerrando as nossas publicações. E toda a informação de Chique Chique no canal YouTube Rafael Meira de Oliveira. Repetindo. Canal de YouTube Rafael Meira de Oliveira. Trazendo todas as reportagens da nossa Chique Chique. Mostrando ali o Rio São Francisco. A Ipoeira meu rei. Aqui agora está fazendo aquele calorzinho. Mas está aquele friozinho de manhã. Mas aqui está tudo bem. Viu pessoal? Aqui está tudo bem. E aqui eu vou me despedindo de todos vocês. Valeu. Fique com Deus. Rafael Raio. Diretamente de Chique Chique aqui do porto da Ipoeira. Tchau. Tchau.